através da obediência e do amor. É isso. Existe maior sacrifício do que ser obediente à vontade de Deus. Quando somos de verdade, quando somos autênticos a esta vontade, sempre concorda, sempre existe um sacrifício. Agora, duas palavras sobre o Santo Evangelho. Talvez, ainda neste Evangelho, uma explicação muito mais exegética do que teológica. Para compreendermos bem este Evangelho, eu convidaria vocês, em suas casas, a lerem o capítulo 6 do primeiro livro de São Paulo. Este Evangelho se torna bem mais compreensível quando lemos o capítulo 6 do primeiro livro de São Paulo. Porque São Lucas pega e emprestado todos os termos deste capítulo para descrever a visita de Maria à sua prima Isabel. O capítulo 6 do primeiro Samuel descreve o transportar a arca de um lugar provisório rumo a Jerusalém. Então, esta arca, ela passa pelas regiões montanhosas da Judéia. Assim também como Maria passa por essas regiões montanhosas rumo à casa de Isabel. São Lucas não faz outra coisa a não ser descrever a Virgem Maria como a nova arca da Aliança. Imagine, Cariça. Se a antiga arca, que levava tábuas de pedra, o povo fazia toda uma festa, pulava, exultava, gritava, não se podia nem tocar nesta arca. Enquanto que a Virgem Maria leva dentro de si, não tábuas de pedra, mas o próprio Filho de Deus, o próprio Deus encarnado no seu ventre. Então, por quê? Não ter um amor, não ter uma devoção para com a Virgem Maria. Então, vou bem devagar nesta explicação mariológica no Santo Evangelho. Então, Lucas, neste Evangelho, usa as mesmas expressões que no Antigo Testamento foram utilizadas para indicar a transferência da arca da Aliança à Jerusalém. A arca e Maria sobem através das terras de Judá. Então, tanto a arca como a Maria sobem através das terras de Judá. No primeiro caso, a alegria do povo. Por diz o livro de Samuel, que o povo dançava, o povo estava alegre diante da arca. No segundo lugar, a alegria é de Isabel. No primeiro caso, exulta Davi. Se descreve Davi com toda a exultação, com todas as suas danças, com todos os seus cânticos diantados. No segundo caso, quem exulta é João Batista. No primeiro, quem está alegria do povo. No segundo, é Isabel. No primeiro, quem exulta é Davi. No segundo, quem exulta é o Batista. Davi exclama... Belíssima esta exclamação de Davi. Davi exclama, lá no livro de Samuel, Davi exclama, como virá a arca do Senhor ficar na minha casa? As mesmas palavras de Isabel. De onde me vem a graça? Ou seja, Isabel diz, de onde me vem a graça de receber na minha casa a mãe do meu Senhor. Então, repete as mesmas palavras de Davi. Para ver que Lucas, carinho, Lucas, lá na igreja primitiva, no cristianismo primitivo, já havia todo este amor, toda esta devoção para uma Virgem Maria. Por que que, às vezes, nós ainda relutamos, ainda questionamos o nosso amor à Virgem Maria? Isso é o Evangelho de Lucas. Por isso que o Papa Bento XVI sempre diz, a devoção, o amor à Virgem Maria é tão antigo quanto a igreja. Porque isso é exatamente com a igreja. Então, vejamos. Davi exclama, como virá a arca do Senhor ficar na minha casa? Isabel exclama, doe-me e venha, que a mãe do meu Senhor me visite. A arca do Senhor permaneceu quantos meses na casa de Albed e Edom? Segundo ele, Samuel, três meses. E Maria passou quantos meses na casa de Isabel? Três meses. Para ver a grandeza teológica e como Lucas descreve a Virgem Maria. A arca passou três meses na casa de Albed e Edom. Maria passou três meses na casa de Isabel. Lucas contempla e Maria, que leva o Senhor no seio, a nova arca da aliança. Isabel exclamou com um grande grito e a criança estremeceu no seu ventre. E por que que para Lucas Isabel exclamou em um grande grito e a criança estremeceu no seu ventre? Por causa do povo que acompanhava a arca com gritos de júbilo. É interessante esta expressão que brota nos lábios de Isabel. Caríssimo, digo a vocês, que de toda a Sagrada Escritura, somente este Evangelho falasse da Virgem Maria, já seria o suficiente para a nossa devoção para a mulher. Mas toda a Sagrada Escritura fala da Virgem Maria, só os que não leem, é quem tem ainda dúvida sobre o amor e a devoção à Virgem Maria. Então, bendita és tu entre as mulheres, e bendita é o fruto do teu ventre. Então, tanto Maria é bendita, como também é bendito a Jesus. Ou seja, o evangelista une a Maria e a Jesus no mesmo plano salvífico. Claro, porque Maria sempre forma subordinada, derivada e relativa a Jesus Cristo. Estou concluindo, porque estas aulas de Mariologia é uma vez na vida e outra na morte. Então, Maria e Jesus estão unidas, estão unidas nesta mesma bênção. Maria e Jesus estão unidas no mesmo plano salvífico. Maria é bendita, Jesus também é bendito. Mãe do meu Senhor. Esta é uma das mais belas expressões que aparece nesta leitura. Na verdade, os exegetas dizem, aqui não precisam concordar, eles dizem que este evangelho era um cântico, um hino, que a igreja primitiva cantava, envolvou em honra à Virgem Maria. Que depois o evangelista Lucas pegou e adaptou em forma de diabo. Mas se na antiguidade já se cantava, já se louvava a Virgem Maria, então quem somos nós para duvidar da devoção a ela? Mãe do meu Senhor é uma confissão de fé na maternidade divina de Maria. Isabel coloca em destaque o caráter divino do Messias. Eu sempre vi nesta expressão a melhor fundamentação para afirmarmos a Maria como Rainha no céu e da terra. Porque a expressão mãe do meu Senhor, naquela época, era utilizada somente para mães de imperadores. E as mães dos imperadores, como as nossas mães no dia de hoje, mandavam mais do que o imperador. E a mãe do imperador também tinha um caráter sagrado. Então, a mãe do meu Senhor, então Isabel reconhece a grandeza e a realeza de Maria. Se é a mãe do seu Senhor, ela deve ter todo o respeito para com ela. E por fim, o Evangelho diz que Isabel tem um grande grito. Este grande grito, em grego, é anefonese. Anefonese. Este terro só aparece cinco vezes no Antigo Testamento para ver a grandeza de Lucas. Só aparece cinco vezes no Antigo Testamento e todas as cinco vezes em contexto de celebração litúrgica em torno, ao redor da Arca da Aliança. Para dizer que este grande grito de Isabel é justamente reconhecer que a nova Arca da Aliança estava diante dele. Então, caríssimos, podemos dizer que a fé de Maria é a origem do cumprimento em um aumento da história das promessas do Antigo Testamento. Então, peçamos ao Senhor que nos conceda a graça e bem viver este tempo celebrativo, este tempo litúrgico que a Igreja prepara para cada um de nós. Reconheceram-lhe Maria, a sua fé e a sua obediência, e fez com que o Filho de Deus assumisse a nossa debilidade. Então, caríssimos, Cristo se tornou o portador da carne para que cada um de nós também fôssemos portadores da divindade. Creio em Deus Pai.